Eu duvido que algum de vocês tenha lido a graphic novel The Coldest City, quadrinhos de onde saiu a história de Atômica, mas a Charlize Theron leu. E ela comprou os direitos autorais antes mesmo do álbum ter sido publicado, e produziu um roteiro onde ela pôde se soltar, se divertir e se afirmar um pouco mais como atriz de filmes de ação com direito a cenas absurdamente sensacionais de lutas coreografadas que parecem dança. A história se passa na Berlim dividida em 1989, na época em que o muro de Berlim começava a ser derrubado, e acompanhamos Lorraine Broughton, uma agente secreta que tenta descobrir quem está matando agentes britânicos na Alemanha Oriental. Ao chegar em Berlim ela entra em contato com David Percival, interpretado pelo James McAvoy, um sujeito que consegue coisas e negocia produtos no mercado negro. O seu objetivo é encontrar um agente russo que tem uma lista super secreta de nomes de agentes infiltrados e que usa essa lista para conseguir escapar da Berlim Oriental. Outra personagem importante é a agente francesa chamada Delphine LaSalle, interpretada pela Sofia Boutella, que antes de entrar na história fica apenas à espreita. A narrativa é contada toda em flashbacks e alterna entre momentos em que Lorraine explica aos seus superiores tudo o que deu certo e errado em sua missão, enquanto ela tenta descobrir quem é o traidor nessa história toda. Atômica é um filme de ação foda, mas antes de tudo é um filme da Charlize Theron. Ela nem precisava usar o nome Lorraine, a sua personagem poderia se chamar Charlize Theron, que a gente compraria facilmente. Aliás, o filme poderia se chamar Charlize Theron, o filme. Ela esbanja sensualidade, seja com as suas roupas, seja sem as suas roupas, seja em uma banheira de gelo, seja descendo a escada ou dando porrada em câmera lenta, e tudo fica ainda mais sensual quando a Sofia Boutella decide dar as caras. E eu não me lembro qual foi o último filme que me ganhou tanto nesse aspecto. E a sensação é pelo todo, não é apenas pela curta cena de nudez entre as trilhas. Olha, a Angelina Jolie do começo desse século era um exemplo de sensualidade, ela respirava sensualidade, ela não precisava fazer muito esforço, ela precisava só existir. Aos 41 anos a Charlize Theron consegue atingir o nível de uma Angelina Jolie em seus melhores momentos. A produção de Atômica funciona muito bem. As roupas dos anos 80, a trilha sonora New Wave, a maneira que se fumava com longas tragadas dramáticas. O visual foi muito bem desenvolvido e arremessa ao espectador nos anos 80. Eu sei do que eu estava lá. Em uma cena que se passa dentro de um cinema, eu juro que conseguia sentir o cheiro de mofo dos carpetes dos cinemas de rua daquela época. É incrível como ativou a minha memória emocional. E as cenas de ação são lindas de ver. O diretor David Leitch, que começou sua carreira como dublê, ajudou a dirigir De Volta ao Jogo, o primeiro dos filmes do John Wick e um dos melhores filmes de ação dos últimos anos. E eu fiquei muito, mas muito feliz ao saber que ele vai ser o diretor de Deadpool 2. Também é legal notar que as cenas de ação carregadas de cortes e edições agitadas, que a gente via muito nos filmes Born, estão perdendo a força e que é possível entregar sim sequências de ação bem coreografadas, capazes de jogar audiência pra dentro do filme. Os cortes são tão sutis que dá a impressão que as lutas foram filmadas em plano sequência. Um falso plano sequência. As cenas de ação são fluídas, elas enchem os olhos. Parece que finalmente Hollywood aprendeu a copiar com maestria as coreografias dos filmes chineses décadas depois de John Woo mostrar como se faz. A cena de pancadaria que fecha o segundo ato é linda de ver, acontece dentro de um prédio por vários andares e fecha em uma perseguição de carro bem legal. Eu imagino o trabalho que deu pra fazer essa cena, que tem um crescendo que só fica melhor a cada minuto. E o legal é que não é filme de chinês voador ou do Rambo. A personagem se ferra, ela fica cansada durante a luta, ela se machuca, ela sente dor, por mais mother fucker e bem treinada que ela seja, o espectador nunca perde a sensação de que ela é apenas um ser humano. Toda essa minha empolgação pelas cenas de luta tem uma boa explicação. Nem tudo nesse filme é perfeito. O grande problema de Atômica é a trama. O pano de fundo da Guerra Fria, os Estados Unidos contra a União Soviética, os clichês de filmes de espionagem estão todos lá, uns disfarçados aqui, outros escancarados ali, mas estão todos lá. É o típico drama de espionagem onde não se pode confiar em ninguém, onde os vilões são pra variar, os comunistas. É tudo tão óbvio que se você não descobrir quem é o traidor no primeiro ato é porque você não está prestando atenção na história. A narrativa em uma estrutura não linear do roteiro é um truque meio batido, já perdeu o aspecto de novidade e parece que a única função disso é parar o filme para a personagem respirar um pouco entre as cenas de ação enquanto explica o enredo para o público. O problema é que o enredo se torna mais confuso e complicado do que realmente precisava ser, mas as cenas de ação são tão legais que no final das contas o público nem precisa prestar muita atenção na história. Qual o maior diretor de filme de ação de todos os tempos? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos do Nerd Rabugento. Curta esse vídeo, dê o joinha, se inscreva, aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e assista aos outros vídeos do canal, são quase 500 vídeos. Eu acho que preciso pensar em um especial para o vídeo de número 500, vamos lá, me ajude. Deixe sua sugestão nos comentários sobre o que devo falar no vídeo de número 500 do Nerd Rabugento.